Meu pai está morto. Eu sou advogado da herança do seu pai. Meu pai era o dono desse lugar. Eu não tenho nenhuma memória dele. Isso é tudo o que restou. Se você está assistindo isso, eu já estou morto. Essa propriedade vem com uma inquilina especial. Você é a única coisa entre ela e o mundo exterior. É sério? O que é aquilo? Oi, apareça. Onde quer que esteja. Iris. A gente não devia estar aqui. Ela tem o poder de trazer de volta aos mortos. Eu preciso vê-la. Dinheiro não é problema. Eu quero falar com a minha esposa. Você só tem dois minutos. Sarah. Depois disso, ela estará no controle. O que está acontecendo? Não estamos seguras aqui. Como faço para controlá-la? Isso não é algo que você pode controlar. Eu vou matar você. Você não pode matá-la. E não pode deixá-la sair do porão. O que está acontecendo? Não estamos seguras. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As onας. Obrigado.